Conforme mostra o resultado, 83 a 79, o jogo foi bastante equilibrado no ginásio do SESI. O Pato Basquete saiu na frente no primeiro tempo, levando a partida para o intervalo com uma pequena vantagem de 6 pontos, 45 a 39. Na volta do intervalo, os dois times ficaram empatados em 18 a 18. O último quarto nos 10 minutos decisivos, o Pinheiros venceu por 22 a 20, mas não foi suficiente para sair de Pato Branco com a vitória. O Pato Basquete fechou a semana com sua terceira vitória. No somatório desta temporada, a equipe do sudoeste do Paraná, em 33 jogos, conquistou 15 vitórias. Dessas, 11 foram dentro de casa. Ocupa hoje a 12ª colocação da tabela com 48 pontos. E no jogo de sábado, o armador Barnes, com 26 pontos, foi o cestinha do Pato Basquete. O americano acertou lances livres, bolas de 3 e de 2 pontos. Esta é a penúltima semana da temporada regular do NBB, depois só play-offs. Do 1º ao 16º classificam para a próxima fase. Na primeira semana de abril, serão 16 partidas. O Pato volta à quadra no dia 5 de abril, sexta-feira, às 19h30, no ginásio do SESI, contra o Minas.